Ulisses e Rovilson, vamos lá! Vote no 15 que é pra Poços avançar! Ulisses e Rovilson, vamos lá! Vote no 15 que é pra Poços melhorar! Cuidada a largada, pessoal! Falta pouco mais de um mês pra eleição. E essa é a hora de prestar muita atenção em quem tem propostas verdadeiras para Poços. Quem sabe que os problemas da cidade não se resolvem no discurso, se resolvem com trabalho e recurso. Vamos nessa! Tchau!